Você conhece todas as etapas do teste de qualidade do combustível até o momento que ele chega no tanque do seu carro? Confesso que eu tenho bastante curiosidade e vim aqui no Total Auto Posto. Daqui a pouquinho o caminhão da Petrobras está chegando e a gente vai acompanhar todo o processo do teste de qualidade até o momento do abastecimento. Legenda Adriana Zanotto Fernando, nesse momento, qual é a primeira etapa? O que o Brito está fazendo? Bom, isso é o que garante o processo de qualidade do combustível vendido pelo Total. Nós recebemos combustível exclusivamente da Petrobras. O primeiro processo, a gente vai começar a conferir os lacres, se estão todos lacrados e se o número dos lacres são os correspondentes da nota fiscal. Depois de feito isso, a conferência de todas as bocas mais os tanques em cima, nós vamos começar a tirar as amostras de testemunha e depois vocês vão acompanhar a gente no teste como é que é feito. E qual que é a importância desse processo, Fernando? A importância é ter certeza que não houve nenhum tipo de mudança de combustível, ninguém violou nenhum tanque. Os lacres são os que estão na nota fiscal, eles vieram lacrados e quem quebra os lacres é quem está recebendo o combustível. Fernando, mais uma etapa aqui do abastecimento. É, agora é a segunda, uma vez conferindo todos os lacres, abrimos os lacres, está liberada a descarga. Antes de fazer a descarga, nós estamos fazendo uma limpeza na tubulação, que pode ter vindo de outro abastecimento em outro posto. A gente faz a limpeza toda para ter certeza que o combustível que está sendo descarregado é o nosso combustível, é só o que nós compramos e sem risco de mistura com outros tanques. Bom, essa outra fase é o início dos testes de conformidade do combustível. O primeiro teste é olhar o combustível, a transparência, estar limpo e isento de nenhum tipo de impureza no combustível. Agora ele está colhendo 50 ml de combustível, aonde a gente vai misturar com uma solução aquosa. Como o etanol, a água não mistura na gasolina, essa solução aquosa é água salinizada para acelerar o processo. E o etanol, o álcool que vem na gasolina, ele vai se misturar na água. Aí nós vamos conseguir verificar qual é o percentual de etanol anidro que está na gasolina. E qual que deve ser esse percentual? Para a gasolina comum e gasolina letivada, 27%, mais ou menos 1%. E a gasolina pódio é 25%, mais ou menos 1%. Essa é a segunda fase do teste de conformidade. Ele está aprovou, está com 27% de etanol anidro na gasolina, que é aprovado, definido pela ANP. Agora, a próxima fase, nós vamos medir a temperatura, a densidade, fazer a conversão para 20 graus Celsius, que a gente tem uma tabela, e ver se está dentro da conformidade da gasolina também. Essa é a medida agora de temperatura e densidade. Depois a gente vai fazer uma conferência com a tabela de conversão. Compara com o relatório que está vindo da amostra da Petrobras. Uma vez aprovado, nós estamos descarregando o combustível. A densidade pela conversão deu 739,7. É um combustível pesado, ou seja, não tem nenhum tipo de mistura, não é uma gasolina formulada ou trabalhada. É gasolina refinada de verdade. Pura. Pura. Aí, uma vez aprovado, ele vai pegar essa amostra, guarda naquela garrafinha, que é lacrada, e guarda, nós ficamos armazenados com as três últimas amostras de cada combustível. A disposição de qualquer fiscalização, uma curiosidade de um cliente, a gente tem todas as informações, inclusive o laudo que nós apuramos aqui da conformidade do combustível. Um outro detalhe que eu prestei atenção, Fernando, é toda a vestimenta, ele é todo preparado, o funcionário, para poder fazer esse processo dos testes de qualidade. Sem dúvida, está usando todo o equipamento de segurança, tudo que for preciso, de acordo com a legislação, a gente preserva a saúde dos nossos colaboradores. Sem isso, jamais subiria num caminhão, jamais descarregaria o combustível. Fernando, sei também que, por lei, o cliente pode pedir esse teste de qualidade em qualquer posto. Então, esse teste que foi feito aqui, que leva mais ou menos uns 15 minutos, o cliente que quiser, tanto no total, como em qualquer outro posto, ele pode e deve fazer esse teste de qualidade. Sim, esse é um cuidado que nós temos aqui, que a gente faz na descarga. Mas qualquer cliente, por lei, ele pode pedir em qualquer posto, antes ou depois de abastecido, ele pode pedir o teste do combustível, saber conformidade, densidade, teor alcoólico. E tem um outro teste que a gente não faz aqui, que não é o caso, mas é um teste que o consumidor também pode fazer, o teste volumétrico. Aonde ele pede para colocar num recipiente especial para isso, que é aferido pela ANP, o posto tem que colocar 20 litros, digitar 20 litros de combustível no aferidor, colocar os 20 litros, ele tem que perder na marca. Isso também é um teste de... comprovando que cada litro vendido é um litro que foi entregue. Na hora do teste, você citou gasolina pesada. O que que isso vai influenciar no desempenho do veículo? Bom, a gasolina, quando a gasolina é refinada, ela tem uma densidade maior, próximo dos 740, 735, ela é mais pesada, ela vai consumir muito menos do que um combustível leve, que vem normalmente de combustíveis importados ou formulados. Fernando, parabéns. Eu acompanho o trabalho do Itália Alto Posto aproximadamente 3 anos e me admiro muito pelo trato com os funcionários, com todos os clientes e por essa preocupação com a qualidade. Parabéns. Obrigado. A gente quer só oferecer ao nosso cliente o mesmo tipo de tratamento, atendimento e qualidade que a gente quer ser atendido em qualquer outro lugar.